Hoje é dia de homenagear Suzana de Moraes, primeira filha de Vinícius de Moraes e esposa da cantora Adriana Calcanhoto. Nascida em 5 de agosto de 1940, foi uma atriz, cineasta e diretora brasileira. Aprendeu com pai a amar cinema e jazz. Quando era criança, aprendeu a nadar na piscina de Carmen Miranda. No cinema fez Garota de Ipanema. E na televisão fez novelas como Rosa Rebelde, Véu de Noiva e Verão Vermelho. Foi atuando que descobriu sua verdadeira vocação, a de diretora. Em busca de sua própria identidade e para fugir de rótulos, durante um tempo em entrevistas evitava falar do pai. Mas, depois de sua morte, foi ela quem cuidou de toda sua obra. Em 2010, se casou com Adriana Calcanhoto em regime de união estável. E com ela permaneceu por 26 anos. Suzana de Moraes tratava de um câncer no endométrio e uma infecção respiratória causou sua morte. Em 27 de janeiro de 2015, falecia aos 74 anos de idade. Morreu de mãos dadas com a esposa. Adriana Calcanhoto, por várias vezes, teve que ser amparada por amigos durante o velório. Seu corpo foi velado no Memorial do Carmo, na cidade do Rio de Janeiro, e contou com vários amigos. Dentre eles, muitos famosos e familiares. Essa foi mais uma homenagem. Uma homenagem à grande cineasta e atriz, Suzana de Moraes. Obrigada pela companhia e por assistir até aqui.